Rogério Marinho é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele tomou posse nesta terça-feira. Posse. Economista, professor, deputado federal por três mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS. Muito obrigado. Obrigado.